Eu fui convidado para fazer uma breve introdução à disciplina MAC 424, com o computador na sociedade e na empresa. Assim, quem sabe, os alunos se conscientizam do que a disciplina é, pelo menos um pouquinho, e podem escolher para fazer como optativa. O nome correto dessa disciplina deveria ser Impacto Social e Individual dos Computadores. Mas quando eu apresentei essa disciplina na congregação, em 1973, provavelmente, o pessoal se assustou, porque estávamos no meio da ditadura, e esse era um título muito esquerdista para aquela época. Então ficou o computador na sociedade e na empresa. E ela foi dada a primeira vez em 1974, para a primeira turma que se formou no Bacharelado de Ciências da Computação, aqui do IME, naquele ano de 74. E desde lá eu tenho dado, e só eu, ninguém mais tem dado essa disciplina, ultimamente eu tenho dado a cada dois anos, porque são poucos alunos que estão, em geral, interessados nela. E como para mim é um sacrifício bastante grande vir aqui, corrigir todos os trabalhos que eu faço questão de fazer, e outras coisas mais, achei melhor realmente não ficar dando todos os anos. Neste ano eu estaria até disposto a dar, mas houve muito poucos interessados. Então, quem sabe eu vou oferecê-la no primeiro semestre de 2011, e daí para frente vamos ver se eu ainda estarei vivo. Em geral, eu dou quando existe, no mínimo, uns 20 alunos interessados. Em 2010, havia 23 inscritos e 11 frequentaram e terminaram a disciplina. Acho que 12 frequentaram, 11 terminaram a disciplina. Então, é um problema, por isso que eu quero que seja no mínimo 20. E eu gostaria muito que vocês visitassem o meu site, que está aqui. E lá existe uma descrição da disciplina, e eu vou fazer mais uma coisa. Eu vou colocar o roteiro todo desta minha palestra, dessa minha apresentação, eu vou colocar no meu site. Essa é uma disciplina totalmente diferente daquelas que vocês já tiveram aqui na USP, em qualquer área. Primeiramente, ela é uma disciplina bastante filosófica. Existe apenas um pequeno trecho com algum formalismo computacional e matemático. Quando eu introduzo a máquina de Turing para conseguir mostrar qual é a essência dos computadores. Porque só compreendendo a essência dos computadores, é que a gente pode encarar objetivamente essas máquinas, colocá-las em seu devido lugar com consciência. Todas essas aulas, dessas disciplinas, começam com uma atividade artística. Eu faço isso para dar, de certa maneira, uma separação em relação ao resto das atividades do dia, anteriores que os alunos tiveram, e também para dar alguma concentração. E eu fazia um coral, um coro, eu organizava um coro. E acontece que o resultado era muito ruim, porque, infelizmente, vocês não têm uma boa formação escolar. Se tivesse uma boa formação escolar, todos vocês cantariam afinado e no ritmo. Só que isso não acontece, era um grande problema. Então eu resolvi mudar e fiz, na última vez, uma outra introdução artística, um começo artístico para a classe, desenho de formas. E aqui vocês veem alguns exemplos. Aqui nós temos variações sobre a lemniscata. Então a gente faz alguns deles, os alunos desenham, depois em casa eu peço que façam, repitam o desenho que viram em aula, e fizeram em aula, e depois me entreguem. E aqui vocês veem que a gente pode fazer desenhos de formas bastante complexas, inclusive alguns que vocês vão encontrar em livros sobre velhas pinturas, desenhos em pedra que se fazia na antiguidade. E vocês podem encontrar muito desse. Esse aqui é uma cruz celta, por exemplo. Então isso é uma coisa que eu fiz da última vez e achei muito bom. Os alunos começam estranhando, mas depois eles gostam, como eu vou depois ler para vocês. Bom, depois do desenho de formas, no começo da aula, eu comento aquilo que eu chamo de one minute paper. Quer dizer, é um pequeno texto que os alunos escrevem no fim da aula, respondendo três perguntas. Qual foi a coisa mais importante que eles aprenderam durante a aula? Qual foi a maior dúvida que ficou? E com que colegas eles discutiram a aula anterior? Eu faço questão de forçar um pouco essa interação entre os alunos. Então eu comento esses one minute papers, uma parte deles, depois distribuo para os alunos, vou coletando todos os trabalhos que eles vão fazendo e os one minute papers numa pastinha, de modo que eles recebem no fim do semestre, de certa maneira, uma memória daquilo que eles andaram fazendo, inclusive os desenhos que eles entregaram, os desenhos de formas. A cada duas semanas, os alunos entregam um trabalho sobre um artigo ou sobre um capítulo de um livro, que eu passo, cada duas semanas. E eu faço questão de corrigir todos eles, ler todos eles, comentar. Sempre faço isso desde a aula de entrega para a próxima aula, eles já recebem. Se eu exijo alguma coisa dos alunos, eu também tenho que exigir de mim mesmo. Durante as aulas, a gente faz uma crítica à ciência e à tecnologia. Nós abordamos também outros tópicos, por exemplo, coisas que foram aprendidas erradas na escola. Eu tenho uma lista delas. Por exemplo, provavelmente todos vocês acham que o nosso sangue flui porque o coração bombeia o sangue. Isso está completamente errado. E eu vou mostrar porquê. Muito bem. E nós vamos também tratar, a gente trata nessa disciplina de aspectos sociais, a gente entender o que significa a sociedade. e como é a atuação individual social. E também com a intenção de mostrar como o computador e a internet são altamente antissociais. As aulas são totalmente abertas no sentido de que os alunos podem trazer qualquer assunto e a gente discute o assunto que eles bem entenderem. Eu tenho uma grande ambição de fazer com que os alunos aprendam em cada aula alguma coisa prática para a sua vida diária ou para a sua vida profissional. Bom, eu espero que vocês se matriculem nessa disciplina conscientemente. E para isso é muito importante vocês darem uma olhada nos artigos que eu tenho no meu site. Aqui está novamente o meu site. Então que vocês vejam os artigos que eu tenho lá e vejam as minhas ideias. Vocês vão ver como as minhas ideias são completamente diferentes de quase todo o resto das pessoas. Não que vocês tenham que concordar com minhas ideias. Pelo contrário, quanto mais vocês discordarem, mais discussão nós vamos ter na classe e as aulas vão ser muito mais interessantes. O que é importante é vocês terem curiosidade de se fazer a seguinte pergunta. Eu gostaria de conhecer melhor esse tipo de ideia. Eu gostaria de conhecer melhor uma pessoa que tem ideias diferentes. Por exemplo, sobre tecnologia. Finalmente, eu acho muito importante vocês conversarem com os alunos que já fizeram essa disciplina. No fim do semestre, eu peço para fazerem, escreverem um último one minute paper. Da última vez, uma das perguntas que eu fiz foi o que você aprendeu de mais importante na disciplina? Vou ler aqui uma das respostas. Creio que o mais importante foi o sentimento de sempre questionar qualquer teoria, principalmente se tratando de explicar o ser humano. Outra pessoa. O que eu aprendi de mais importante na disciplina foi o mal que a tecnologia pode fazer ao indivíduo e à sociedade. Em nenhuma outra matéria do curso é sequer mencionado que o computador é qualquer coisa além de uma máquina maravilhosa e moderna. Bom, e assim por diante, gostaria ainda de ler uma outra pergunta. Você recomendaria esta disciplina a seus colegas? Uma resposta. Obviamente que recomendaria. Logicamente que não tenham mais colegas no instituto, eles estavam se formando. Mas creio que existem alunos aqui que cresceriam no sentido de abrir seus pensamentos. Também fiz a pergunta, o que é que você achou dos desenhos de formas que nós fizemos no começo de cada aula? Achei uma atividade interessante, pois faz com que a gente se concentre, principalmente nas últimas, eram as mais difíceis, para completar o desenho. Porém, é uma atividade que não faria com frequência, pois iria escolher uma outra para desenvolver a concentração e a paciência. Maravilha! Consegui mostrar que isso é uma necessidade que pode ser feita. Eu também fiz a pergunta, a disciplina fez algo mudar em você? O que? Logicamente, a forma como eu encarava os meios eletrônicos mudou, não é? Realmente, da forma como são utilizados normalmente, dependendo da idade, só são bem prejudiciais. Além disso, estou tentando ficar mais em silêncio quando estou sozinho em casa. Então, vocês veem que realmente parece que eu consigo atingir um pouco os alunos em coisas bem profundas, não é? E eu aguardo vocês na próxima versão da disciplina. Até lá! Tchau!